Bala, cachaça, docinho, garrafa, cabarote, pulseira, mulheres solteiras Tem loira? Tá terno, morena? Tá terno, pretinha? Tá terno, e a zuiva? Tá terno Tem compra, md, era vip, tem gin, tem uís, tem drink, tem fumaça, bebê, tem narguilha, tem after na melhor suíte Tem funk, tem muita novinha, tem sex, mas tem camisinha Menino que beija menina, que beija menino, que beija menina Tem tipo, tem lan, tem pianeta, tem bunda, tem baile, tem ousadia Tem povo pra ser, mas a flora é da escola Ae! 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 Já tá avisado, tá dado o recado, só vim preparado que o bagulho é tenso Poço notado, tá tudo regado, quem tá do meu lado nem tá entendendo Rave com funk, fico excitante, tô querendo ver tu colar aqui dentro Vem pro virante, te finge o romance, só tenho uma chance pra esse momento Tô louca, bateu agora, aproveita, já chega e bota, me toca, já chega e boga Vem pro virante, vim pro virante, vim pro virante, vim pro virante Vem pro virante, vim 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 pro virante, v I hear you freaky and I wanna know a bit about it I hear you freaky, I hear you freaky I wanna know why you are feeling, why you're revived Let's get freaky I hear you freaky, I hear you freaky, I hear you freaky I hear you freaky, I hear you freaky, I hear you freaky I hear you freaky, I hear you freaky, I hear you freaky, I hear you freaky Tchau, tchau Oye, irmão, não importa algo, pegadito, algo, para sanduniar a menina, tu sabe, para gozarla, suéltala. Oye, irmão, não importa algo, pegadito, 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 pegadito. Oye, irmão, não importa algo, pegadito, 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 pegadito... E se apagou de andar, maquilhá E com suas amigas se perdió Casada de pele, está peleando Parece que ela se revelou Porque se tu não la entende Ela busca a outra cita-la-la E nós estamos caçando En la calle, no campo, juntando pelicula Porque se tu não la entende Ela busca a outra cita-la-la E nós estamos caçando En la calle, no campo, juntando pelicula Come on! Come on! Come on! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri